Tá bonitinho hoje, né? Tá coxadinho, né? Provavelmente você deixou assim porque foi a Patrícia que gravou antes de mim, né? Vamos lá, então. E não adianta reclamar que a minha camiseta é a mesma, porque é a mesma mesmo. A profissão de youtuber não tem dado muito dinheiro. Aqui é o Bruno Gimente, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar o que fazer quando você está com um obsessor encosto. Sim, esse é o assunto. Muitos amigos me ligaram, muitos, para não exagerar, dois amigos me ligaram coincidentemente. E bem nesse dia que esses dois amigos me ligaram, eu vi alunos falando sobre isso. Tô com encosto e agora solta a vinheta, vamos falar disso. Então vamos lá. Primeira coisa, você está gostando de espiritualidade na prática da nova temporada? Eu espero que sim, porque nós estamos fazendo com muito carinho, com muita dedicação. E se você está gostando, para nós é um sinal muito legal. A gente ama fazer isso que a gente faz. E não é de hoje que eu faço vídeos, não é de hoje que eu trabalho com isso. Mas o YouTube tem essa dinâmica toda. E eu sei que estar junto com você faz a diferença na sua vida. Só que por mais que eu encontre pessoas no aeroporto, encontre pessoas em todos os lugares, falando do quanto esses programas têm melhorado a vida deles, eu sempre gosto. Quando você, seu lindinho, sua lindinha, comenta aqui embaixo, comentário, que o tio cabeção fica mais feliz. Então, bora comentar aqui embaixo o que você está achando. E pega o link, coloca lá nos seus grupos de WhatsApp. Agora, já faz isso, dá seu like. Se você não é inscrito no canal, faz isso, porque a sua vida vai melhorar. E dando like, o karma é limpo. Bom, falando sério, muitas pessoas me perguntando, Bruno, que história é essa, hein? Eu estou com obsessor, o que eu faço? Então, vamos primeiro conceber. Obsessor, encosto, espírito obsessor. Está se referindo à ideia de que existe um espírito atrapalhando você. Então, todos nós somos espíritos, se você me acompanha aqui. Entretanto, existe o espírito que está num corpo, ou encarnado, e o espírito desencarnado. E o que é o espírito desencarnado? Aquele que não tem um corpo. É isso mesmo. Verdade. Agora, o que acontece? O que dá, o que traz magnetismo, o que traz os pensamentos, emoções e sentimentos, o que traz os dramas, o que traz o mindset? Não, é o corpo, é o espírito. Então, quando o corpo morre, o espírito continua, e continua os mesmos dramas, os mesmos medos... Deixa eu silenciar o celular. Mesmos dramas, mesmos medos e tudo que a gente tem. Então, quando a pessoa desencarna, o que ela é, em essência, continua. Só o corpo que morre. Esse é o ponto da vida espiritual. E eu não vou entrar em conceito de vidas passadas e tudo mais, isso eu prometo fazer um vídeo outro dia. Então, o grande lance é que o que você pensa e sente atrai mais do mesmo. A cada um será dado conforme suas obras. Diga-me quem andas e tirei quem és. Semelhante atrai semelhante. Você já ouviu falar expressões como essa. Isso é verdade. Então, o que você tem que entender é que o tempo inteiro nós estamos em sintonia com pessoas que são parecidas conosco. Na sua família, pessoas parecidas contigo. Entre os seus amigos, pessoas com afinidade contigo. E quando a sua vibração baixa, o que acontece? Você atrai problemas. Quando a sua vibração baixa, você atrai situações ruins. E você sabe que você precisa mudar. Quando você está mal-humorado, acorda mal, o dia inteiro é ruim. O obsessor precisa ser pensado do mesmo jeito. Porque as pessoas estão me ligando, me mandando mensagem, amigos, pedindo ajuda para lidar com obsessores. E olha, o que acontece é o seguinte. O obsessor lá do outro lado está sendo atraído para você e você está sendo atraído para ele. Então, existe uma simbiose energética. Quando o assunto é obsessor, a resposta é trabalha a sua consciência. Mas o que é trabalhar a consciência, Bruno? Caramba, o que você está fazendo aqui na Terra? Quais são suas emoções? É muita raiva, é muito medo, é muito orgulho, é muita vaidade, é muito pessimismo, é muita negatividade. É isso que precisa mudar. Quando você muda tudo isso, a sua vibração muda e o obsessor perde afinidade contigo. Então, existem muitas técnicas para você trabalhar a sua energia. Existem muitíssimas técnicas para que o processo da obsessão vá embora. Entretanto, o que as pessoas não se ligam é que a maioria dessas técnicas, elas partem de dentro para fora. E quando eu falo de dentro para fora, eu não estou zoando, não. Então, é isso mesmo. Quando você mudar a sua vibração, o obsessor vai embora. E uma coisa que você tem que saber, 95%, 99% de todos os processos de obsessão espiritual que existem, eles estão relacionados a espíritos que não são do mal, espíritos que não querem te destruir ou que você morra. Não são processos malignos, são processos de pura simbiose. Está chateado, você atrai mais do mesmo. Você está angustiado, você atrai mais do mesmo. Você está com medo, você atrai mais do mesmo. Outra coisa que é importante, e daí você atrai espíritos parecidos. Então, você entra num lugar, tem algum espírito perdido lá, que está na mesma vibração que você, você vira para o raio dele. Se você tem a sua mediunidade um pouco mais aberta, você vira para o raio dele. Então, isso tudo começa a acontecer. E por isso que é tão importante esse assunto do sexto sentido de desenvolver a mediunidade. Eu gosto muito disso. Porque quando você aprende a desenvolver a mediunidade, você também aprende a lidar mais com esse assunto. Se você quer saber mais sobre mediunidade, vou deixar um link aqui embaixo e você pode assistir um vídeo onde eu explico as três etapas para desenvolver a mediunidade, na minha opinião, livre de religião, de uma forma direta. Mas esse não é um vídeo de mediunidade. Só falei isso porque eu sei que muita gente curte. E eu também curto. A mediunidade ajuda a minha vida. Então, o obsessor, o encosto, eles se transformam como sensores. Eles são sinais de que você não está legal. Mas o que você precisa entender é que grande parte desses obsessores que se aproximam de você são grande parte de parentes ou pessoas que você já conheceu em vida ou que teve alguma afinidade em vida contigo. Esses seres, quando desencarnam, não têm um grau de esclarecimento ou a família não trabalha muito com oração para essas pessoas ou seja qualquer que seja o motivo, ele fica preso à terra. E preso à terra, ele precisa voltar a sentir as mesmas sensações que tinham aqui na terra. de quais sensações você está falando, Bruno. Estou falando de alimentação, estou falando de vícios. Se esse cara, quando vivia aqui, fumava. Se ele tinha o vício de reclamar. Se ele tinha o vício de ficar só olhando para o Brasil e da questão ruim da política. Tudo isso que traz emoções pesadas. Ele precisa voltar a sentir porque ele está vivendo num mundo terreno mas sem corpo físico. E o corpo físico ajuda ele a ter sensações. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de outras pessoas. Através da aura, ele suga as sensações que a outra pessoa está sentindo. Então, o que acontece? Esse é o efeito encosto. E é por isso, gente do bem, que quando alguém está com encosto tem alguns sinais claros. Dor de cabeça, dor nas templas, dor nas costas, dor no estômago, a mente nublada, perda de energia, parece que você não tem força para fazer nada. É normal algum sangramento. Sangramento de nariz. Nas mulheres, a menstruação não passa. E qualquer outro tipo de sangramento que possa ter. Que são indicações de processos obsessivos. E tudo isso vai falar Nossa, Bruno, mas quanto assunto. É verdade, esse assunto é pleno. Entretanto, onde fica a diferença na minha opinião? Gente, a grande diferença de tudo que eu estou falando é um, começar a entender que há processos obsessivos o tempo inteiro. Dois, acontece comigo, acontece contigo, acontece com ele, acontece com o outro, acontece com todo mundo. Três, ele indica o estado vibracional que você está. Então, de certa forma, quando a sua vibração baixa, você pode conectar espiritualmente com coisas ruins. Sabe quando a sua imunidade baixa é que você fica resfriado? Ou fica isso, ou fica aquilo? Certo, tem gente que dá herpes, tem gente que dá problema intestino, tem gente que fica gripado. É a mesma coisa, é um sinal que a sua imunidade está baixa. Então, o que a gente precisa entender? Que se a sua mente começou a ficar nublada, começou a dormir mal, teve pensamentos recorrentes, aumentou a ansiedade, aumentou a vontade de comer, está comendo muito, está brigando muito, são comportamentos que parecem normal de um processo de irritação, mas podem indicar uma presença obsessiva. E esse obsessor não é alguém que precisa sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ele é só um sofredor. Então, não vamos ser ignorantes. O que a gente pode fazer para isso acontecer? Conexão de quatro etapas. Vou deixar o link aqui do vídeo que eu repostei da conexão de quatro etapas para você fazer duas a três vezes por dia, exatamente como está ali. Isso vai ajudar para você, é para caramba, é gratuito, pega e faz. Agora, uma coisa que você precisa entender é que quando tem parente na sua família que desencarna, caramba, põe o celular para despertar, para rezar para essa pessoa pelo menos uma vez por dia nos primeiros dois anos e depois que passa os primeiros dois anos, uma vez por semana, duas, sendo que você sentiu que a pessoa está bem. E se você tem suicídio na sua família, meu amigo, minha amiga, ó, 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 ó. Eu falo uma besteira que ela ria aqui atrás. Eu quero te dizer o seguinte, assim você tira a minha concentração, menina. Eu quero te dizer, é muito importante rezar, tu falando tudo sério, Samara, é muito importante você fazer oração para o parente que desencarnou desse jeito. Os desencarnados da família, por suicídio, pesam todo o grupo espiritual e geram um desequilíbrio que a família tem que ajudar a tirar. então é simples, faz a oração de quatro etapas pra você e lá na quarta etapa inclui o parente que desencarnou sem questionar sem julgar, sem xingar de imbecil porque eu já vi gente aqui xingando que é um imbecil, alguém que se matou, acabou com a própria vida tem que entender que o suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o problema mas o nível de consciência espiritual dele o nível de perturbação é tão confuso que ele tá com consciência espiritual baixa perturbação alta, ele acha que acabando com a própria vida e acaba com o problema, mas o problema aumenta muito mais, mas eu já tô entrando em outro assunto outro dia eu faço um vídeo sobre suicídio gente do bem, então olha só o que é que nós precisamos fazer, Bruno? Meditação funciona? Funciona, ervas, plantas funciona, mantras em casa põe um sonzinho de mantra tocando no YouTube mesmo, tem tanto mantra, assistiu o cabeção aqui? Prim! Claro com certeza, você tá oxigenando a sua mente, trabalhando consciência porque é o seguinte, conhecimento não é sabedoria, mas o conhecimento aniquila ignorância, faz você perceber o que é o que não é, outra coisa, se você sentir que tá com um obsessor, se alguém falar pra você um espírita, coitado dos espíritos ah, um espírita me disse que tô com um obsessor um médium, um terapeuta, essas pessoas falam cada coisa que não dá preparo, e uma das pessoas que me procurou, tava assustada demais, Bruno me disseram que o meu avô tava comigo, eu não sei o que que eu faço agora, falei, calma irmão, calma, calma, fica tranquilo que isso é assim, é assim, é assim, é assim quando você sente um uma sensação de gripe, você não fica desesperado, quando a sua imunidade cai, você não acha que uma coisa tá acontecendo então tem que tomar cuidado com o condicionamento da mente entretanto, não dá pra ser negligente, se você, alguém falou que você tá com um obsessor, a coisa que você tem que fazer, é simples e objetivamente é melhorar a sua vibração mais natureza, melhorar a programação que você tá assistindo na TV melhorar o ambiente que você tá fazer harmonia na sua casa, trazer oração pra sua casa, eu sou universalista tem várias orações e meditações aqui mas começar a higienizar o seu psiquismo isso que é legal, desligar a TV principalmente notícias férias que só tem porcaria, rouba a sua energia eu chamo de escassosfera, problemosfera sabe, não alimentar notícia ruim não alimentar mágoa, falação dos outros focar no seu propósito ter as tuas metas bem claras em outras palavras, quando a obsessão entra mostra que o seu eu tá fraco você deixou de sonhar, você deixou de vibrar positivo porque o obsessor não aguenta a gente de bom humor o obsessor não aguenta a gente feliz gente do bem o obsessor não aguenta a gente amorosa gente que perdoa fácil o obsessor não aguenta perdoe fácil, aceite fácil as coisas brigue pelos seus sonhos você vai mudar a sua realidade gente do bem e é engraçado que o obsessor ele também não quer te fazer mal ele só quer energia porque ele tá em situação ruim então o primeiro passo que você precisa é quebrar essa simbiose como que a gente cria? quebra essa simbiose? a gente quebra sendo melhor sendo mais luz trabalhando mais a nossa energia chegou o momento que você que diz que não acredita em nada ou você que não tem disciplina não precisa ter disciplina só precisa ter consciência tem muita gente que fala ah não tem disciplina não precisa ter disciplina você tem que ter consciência que existe um plano energético um plano extra físico que reage mil vezes mais rápido que o plano físico e quando você tá mal você pega todas as sujeiras desse plano extra físico e um dia eu vou falar das sujeiras que você pega que nem são de espíritos são das pessoas energias extracorpóreas que são liberadas e dependendo do seu padrão vibratório você passa e pega isso é assunto do poder extra físico eu sei uma hora eu falo disso depois que eu parar de ficar mexendo essa cadeirinha aqui e ficar tranquilo então é isso que eu falo pra você tô com obsessor e agora e agora vamos cuidar da sua energia Bruno vale incenso é claro Bruno vale não sei o que agora presta atenção no que não vale não vale ficar transferindo pro outro toda hora você foi no centro espírita tomar um passe e disseram que limpar o obsessor legal só que se você não mudar sua vibração ele volta semana que vem alguém fez um trabalho a distância pra você seja qual for de energização de reiki de aura master os alunos da aura master aprendem a fazer isso é legal melhorou melhorou mas se você não mudar quem você é em essência daqui uma semana um mês volta tá bom a sua esposa ela fez curso de reiki te energizou você melhorou muito parabéns pra você principalmente pra sua esposa mas se você não se cuidar ela vai voltar pra você do mesmo jeito que não tem coisa pior pro obsessor voltar que você deixar de compartilhar esse vídeo meu Deus do céu se você não compartilhar esse vídeo eu vou aparecer à noite como obsessor eu vou puxar seu pé e eu vou dizer clica no sininho eu vou puxar suas pernas eu vou dizer complica quer dizer vamos lá vamos em frente é isso então gente um beijo grande fique com Deus a gente tá junto nessa caminhada eu sei que quando a sua consciência espiritual cresce a sua vida também cresce é por isso que eu faço o que eu faço aqui no espiritualidade na prática e com a sua ajuda nós vamos chegar a um milhão de inscritos não é que um milhão de inscritos é a coisa mais importante que tem mas é um marco pra nós não é que um milhão de inscritos é uma coisa que muda não muda nada pra ser sincero mas é um sinônimo é um tem um simbolismo forte e pra comemorar esse simbolismo quando a gente bater um milhão de inscritos nós vamos fazer uma doação de 100 mil reais essa doação de 100 mil reais vai ser dividida em três instituições que com a sua ajuda nós vamos escolher a primeira vai ganhar 50 mil a segunda vai ganhar 30 e a terceira vai ganhar 20 também nós não temos obrigação de fazer doação essa doação vai praticamente sair do nosso bolso meu, Patrícia e Paulo Henrique somos sócios da empresa mas nós somos uma empresa espiritualista muitos de vocês compram os livros compram os nossos cursos e a gente sabe usar esse dinheiro pro bem maior pra ajudar as pessoas pra ajudar a nossa vida também porque eu sou um cara que ama falar de prosperidade então eu só peço a você se você gosta se você acha que esse canal é um canal compatível com a vida que você tem compatível com o propósito que você tem compatível com aquilo que você acredita que é bom pra esse Brasil pra esse mundo pegue esse link e faça uma força tarefa pra que o número de inscritos aumente mais e que a gente possa fazer essa doação o quanto antes a gente possa comemorar junto outra coisa eu queria pedir a você que você seja um padrinho ou uma madrinha de muitas pessoas que você me ajudasse a divulgar esse canal que você ajudasse a divulgar o Código da Alma todas as segundas-feiras ajudasse a divulgar os Mistérios da Alma toda terça, sexta é muito conteúdo bom é muito conteúdo gratuito e eu tenho certeza que se você hoje não quer evoluir ou se alguém não quer evoluir é muita preguiça é muita sem-vergonhice porque conteúdo tá sobrando então eu peço pra você se você gosta de mim se você confia no meu trabalho se você já me conhece há algum tempo e tá achando que o caminho é esse tô te pedindo ajuda me ajuda a divulgar esse material divulgar o YouTube não tem sido legal com a gente como diz a minha mãe gaúcha o YouTube tá sendo sem-vergonhinha ele não compartilha ele não publica nós estamos com próximo de 800 mil inscritos e às vezes o vídeo sai e ele não é notificado então tem uma outra coisa que a gente fez também pra resolver isso que aqui embaixo tem o aplicativo do Telegram você entra no canal do Telegram do Luz da Serra e toda vez que sai um vídeo novo eu mando a notificação pra você e a gente pula essa folha do YouTube mas pra isso você tem que instalar o Telegram no seu celular é muito simples você instala lá e depois você clica no linkzinho pra entrar no grupo do Telegram se você não tem Telegram não vai dar direto tem que instalar o Telegram primeiro tá bom? aqui quem falou foi o Bruno de Mendes eu acredito em você se não eu não tava aqui eu sei que você veio nesse mundo pra brilhar e eu sei que quando você se concentra nisso tudo faz sentido você melhora o outro quando você melhora a si próprio acredite em você eu acredito um grande beijo fica com Deus valeu